Música Meu nome é Fizz Mas pra você que é um inseto imperador do universo Me alinei ao Sayajin mas descobri o poder perver A lenda de um super soldado jamais deverá existir Eu matei todos os Sayajins Não adianta vocês me atacarem Eu vou conseguir evoluir muito antes de todos vocês me matarem Goku o guerreiro orgulhoso que chorou tanto você não vai salvar Sou eu mesmo assim Você achou que tinha me matado olha pro guri-ri Eu te odeio pelo menos faça porque essa batalha no fim tem a graça Mesmo que vença vou explodir o planeta e no fim de tudo acabar com essa raça É melhor da morte mas eu vou sobreviver Sou Goku meu único propósito é matar você No inferno eu tornei o meu poder mental Vários jeitos de como você exterminar Aceito se me reviverem no final E quando eu chegar 5 por 5 George o imperador Veja o universo inteiro Sobe a dominação Sobe a dominação Porque eu vim causar temor E pra quem se roubou Eu serei a destruíça Ah, 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 ah E no planeta eu chegar É melhor fugir de mim Porque eu vou exterminar Inferiores do fim 5 por 5 Pega a sua vida 9 por 5 Sofri Ah, 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 ah Achou que eu ia me aliar Ah, ah, ah Mas... Eu só queria te usar Ah, 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 ah Hey, frost e agora você não é útil pra mim Ah, ah, ah Só foi descartado no vinho Yeah Uh, ah, ah, ah Nesse torneio do poder Eu mostrei o quanto todos são insignificantes Agora de volta a vida Eu posso voltar a ser o imperador do universo É quando o tempo cai Seu corpo todo se estremece Seu corpo se dispara Perdeu a luta Pra minha forma flex Não durou na luta Achou que eu tô brigando? Não vai levantar mais Porque eu esparguei seu grande O que vocês querem comigo? Tá fugindo da luta Dizendo que eu não entendi Sei bem que você não é ameaça com o inimigo Por que você não compra briga? Ah, eu me lembrei Você é um soldado mais pra todos vir Olha só quem tá aqui Eu sei de tanto pra ser um soldado mais forte desse universo Eu não acabo com vocês agora que é perda de tempo e eu não me interesso Eu quero lutar com esse Com muita forma black O mais forte do universo eu me tornei Vem que não aceitem Pois eu sou o seu rei Se por vem George é o imperador Veja o universo Se Deus sobe a dominação Porque eu vim causar demônio E pra quem se roubou Eu serei a destruísta Se no planeta eu chegar É melhor fugir de mim Porque eu vou exterminar Inferiores do fim Se por vem Apega sua vida Light, close, black Sou frieza